Será que vai dar o Leão Baiano? Olha só, 0x0 leva a decisão para os pênaltis, empate com gols dá vitória, é isso que a gente vai ver agora, veja aí. Qualquer empate com gols dará a classificação ao Vitória. O primeiro jogo em Salvador terminou com um magro 0x0 no placar. Se o resultado se repetir hoje em Curitiba, a decisão da partida vai para os pênaltis. O time baiano tenta fazer a mesma campanha de 2010, quando conseguiu chegar às finais da competição nacional, sob o comando de Ricardo Silva, que hoje é auxiliar de Carpegiani. E vai ser Ricardo que ficará novamente à beira do campo com o time. Carpegiani já disse, vai assistir o jogo das cabines, como fez na estreia dele como técnico do Rubro Negro, diante do Barueri, em São Paulo. O Rubro Negro terá dois reforços que não atuaram no jogo de ida no Barradão, porque estavam suspensos. O Eliton e Pedro Ken voltam a ser titulares.